Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês, pessoal, estou retornando aqui nesse casarão aqui, a situação aqui, o lugar que está cheio d'água, eu tive que passar pelos cantos aqui usando a raiz de uma árvore, para poder eu conseguir chegar até aqui, para não molhar o pé. Pessoal, esse casarão aqui, ele foi um casarão da usina daqui de São Inabarra, esse casarão aqui, ele era do proprietário da usina, mas depois de quando a usina foi repassada para outros proprietários, ela acabou se transformando em uma espécie de escritório, que não dá para mim passar, porque tem água. Vou ter que dar uma volta para passar para o meu filho aqui. E aí pessoal, é essa aqui, esse casarão, esse casarão aqui que eu vou entrar, é lá dentro, a última vez que eu vim, tem água também aqui, não sei se eu vou conseguir chegar até lá. Pessoal, fiquei mal lençóis, olha. Eu não vou conseguir chegar na casa sem molhar os pés. Olha só, como é que está? Não vai deixar, não vou conseguir chegar. O rio aqui na minha cidade está cheio. Eu acho que botou água para fora. Eu estou andando aqui em cima do meio fio. Eu estou querendo entrar nessa casa. Não dá para me dar a volta. Está tudo cheio d'água. Eu devia ter vindo com uma galocha. Eu queria também dar uma volta na casa. Esse aí é o casarão, pessoal. Mas agora o problema, agora, é como eu vou conseguir passar. Aqui a parte seca, não vou conseguir chegar até lá. Vou ver se eu consigo dar a volta por aqui. Pessoal, se inscreva aí no canal, deixe seu like aí. Ajuda o canal a crescer, porque aqui é exploração urbana rural mesmo. Hoje é rural. Como é que não dá? Como é que eu vou passar aqui? Cheio d'água. Está um pântano aqui. Olha, eu estou de tênis. Tênis branco ainda por cima. É, pessoal. Eu acho que vou ter que entrar, encarar isso aqui. Não vai ter jeito. Já estou aqui. Olha o tênis branco dentro dessa água podra. Olha aqui. Não vai ter jeito. Se eu tentar ir por lá, dar a volta, também não vai dar. Está com água até lá. É, pessoal. Não vai ter jeito, não. Vou ter que entrar isso aqui. Tênis branquinho dentro d'água. É, pessoal. Olha só. Olha a situação. Olha. Pessoal, se inscreva aí no canal, pessoal, para valer a pena isso aqui, esse sacrifício. Meu lema é retroceder jamais. Olha, meu pé. Não vai ser essa água aqui que vai impedir que eu entre. Olha, para vocês terem ideia, vamos ver como eu dar a volta, não. Está tudo chegando. Olha. Olha. Estou aí dentro da casa, pessoal. Pé todo molhado. Mas vamos lá. Olha. Isso aqui, eu não sei se isso aqui tem um porão. Porque aqui tem um assoalho, pessoal. E eu vi uma parte de fora ali que tem uma portinha debaixo da casa. Aqui tem... Tem fezes humanas ali. Olha só o local, como é que está. Muito antigo. É a usina, pessoal. É a queda de lá, ó. Um dia eu vou tentar entrar naquela usina lá. Mas não tem autorização. Eu não tenho autorização nem para estar aqui. Mas um dia eu vou lá. Depois eu conto a história daquela usina ali. É a usina centenária. Cheio de aranha. Está uma gaticha ali. Aqui, na última vez que eu vi, tinha mais documentos aqui, ó. Fitas. Isso aqui são tudo... O histórico da usina. Está tudo aqui, ó. Aqui está uma varanda. Eu queria dar a volta, só não dá para dar a volta. Está tudo cheio de água. Chegar em casa, eu vou ter que dar uma lavada no pé. Porque, se não, vamos pegar um inseto, algum bicho no pé. Aqui, pessoal, tem umas cadeiras. Isso aqui, como eu estava falando, isso aqui foi residência do proprietário da usina. Mas depois ela se transformou, depois que eu mordou o proprietário, ela se transformou, no caso, na sede da própria empresa. Aqui não tem nada. Fechado. Aqui dentro tem uma enfermaria. Aqui tem uma porta. Aqui tem um silo, já. Aqui, cheio de terra. Tem uma escada aqui. Não era escada, eu acho que era uma espécie de platilha. Ventilador de teto. Aqui tem uma coisa diária, de repartições. Aqui é o documento da usina. Aqui, comentários à consolização das leis de trabalho, 1998. Aqui, pessoal, tem, ó. Eu vou borrar isso aqui. Eu tenho uma foto e um nome de uma pessoa aqui. É a identidade, é a funcionária. De funcionária. O editor vai dar uma borrada aí, porque... Aqui tem cheio de documentos. E aqui, pessoal, é a enfermaria. Aqui tá tudo espalhado. Ali em cima tem mais documento, ó. Cadeira quebrada. Cadeira quebrada. Aqui é outro armário. Um livro aqui, ó. Sem nome. Isso aqui, pessoal, era uma enfermaria. O pessoal vinha aqui pra poder ser atendido. Isso aqui tá no canto aqui, ó. O pessoal deitava aqui pra poder ser atendido. Essa crevaninha de cabeça pra baixo. E aqui, eu acredito que era a porta da entrada. A entrada. A porta da merda. A porta da merda. Aqui também tá cheio de água. Aqui tá fechado. Olha só a grave isso aqui. Uma grave grossa. Tem outra casa na frente ali, ó. Aqui, pessoal, eu vim aqui no outro dia, mas tava tão mexido como tá hoje, não. Tem algo aqui nessa casa. Essa aqui é uma enfermaria. Tem algo nessa casa? Alguma coisa espiritual? Tem algo espiritual aqui nesse local? Pode se comunicar através do K2? Pode se aproximar do K2, por favor? Se tiver algo espiritual aqui. Essa usina, pessoal, já houve muitos acidentes de trabalho. Já tiveram algumas mortes. Aqui tem outra maca. Aqui tem outra maca. Tem... A pessoa ficava aqui, assentada. Aqui tem a cadeira aqui. Quem conhece enfermaria sabe como é que... Como é que funcionava e... O que... O que significa essas coisas que tem aqui? Aqui tem medicamento. Tem alguns medicamentos aqui ainda. Isso aqui eu detestava. Isso aqui, ó. Isso aqui é pra poder enfiar na garganta do sujeito. Pra poder o sujeito tá... Gaganta inflamada. Aqui tem bolsa de gelo. Aqui ainda tem... Essas coisas aqui. Tem esse armário. Ainda tem lixo ainda hospitalar. Caraca, olha ali. Pessoal, olha a casa de Vespa. Que perigo isso aqui, ó. Eu vou sair daqui, ó. Já tá saindo. Que perigo aquilo ali. Uma casa de Vespa. É, pessoal. Exploração. Um lugar abandonado. É isso aí, ó. É perigo o tempo todo. Aqui no banheiro, você tem que ter atento. Tem que ter experiência. Eu não... Indico ninguém a fazer isso. A pessoa tem que ter um pouco de coragem, mas tem que ter experiência também. Tem que saber conhecer os riscos. Os perigos. Aqui foi a portinha que eu via. Então, não é porão, não. A água tá ali perto. A casa é alta. Aqui tinha um forro, ó. Lá em cima, todo assoalho. Tem que olhar pra cima. Aqui tem um seco pra tudo que é lado. Deixa eu dar uma olhada lá em cima. Tem algo sobrenatural aqui nessa casa? Pode dar um sinal? Se aproximar do K2? Ó, barulho. Tem que tomar cuidado com esse assoalho. Ó. O assoalho não tá tão ruim, não. Tem algo aqui sobrenatural? Pode se aproximar do K2, por favor? Ó. O K2, pessoal, tá parado. Paradinho. Se eu não ajeitar a nossa lanterna. Aqui dentro tá cravo. Tô andando devagar com medo desse assoalho cair. Aqui tem um negócio de... Tipo uma espécie de máquina. Aqui tem livros. Coisa de computador. Aqui eu acho que tem isso aqui. Eu acho que é uma espécie de... Não sei. Isso aqui eu acho que é uma... Uma impressora. Aqui uma escrivaninha. É estranho, né, pessoal? Um lugar que antigamente tinha vida. Pessoas circulavam. Pessoas circulavam. Pessoas circulavam pra lá e pra cá. De repente, hoje... Tem isso aqui. Isso é completo, abandona. Eu vou jogar aqui as cadeiras. Parece que... Essas cadeiras parecem que estão esperando... As pessoas. Eu fico olhando essas cadeiras assim... Eu fico imaginando... Pessoas sentadas. Aqui tem uma... Uma tela... Uma pessoa que gostava de pintar... Fazer... Pintura de artes. Aqui outras cadeiras, né? Aqui tem uma antena. Arrebentou. Aqui tem um negócio de... Acho que é um uniforme. Uniforme. Capa de chuva. Aqui tem capacete. Então... O que restou ali de um... De um ar-condicionado. Aqui tem uma cadeira. Aqui está tudo espalhado. Uniforme. Ali tem um cinto de segurança. Tem um monte de teclado. Teclado de computador. Aqui, pessoal. Uma banheira. Banheira com a banheira. Uma banheira grande. Aqui está o box. E aqui é o cagote. Aqui tem mais documento ali. Tem uma portinha aqui atrás do banheiro. Olha. Uma pilha de documento. Dentro do banheiro. Transformar o banheiro em uma espécie de escritório também. Aqui está uma escrivaninha. Aqui está um armário de ferro cheio de... Também mais papel. É lá. Eu queria muito, mas não dá. Está cheio de água. Vocês podem ver. Infelizmente. O pé já está molhado Tem outros lugares para ir Aqui mais Arquivos Aqui não tem nada Pessoal, o K2 Está completamente parado Se existe algo nessa casa Não quer se aproximar Ou essa casa aqui não é assombrada Isso aqui é uma balança Uma balança Tem muita coisa aqui dentro Praticamente em quase todos os móveis Aqui mais arquivos Aqui um disquete Olha aqui como é que está Tomato de coisa Incrível que só estou vendo um marimbona ali Olha como é que está Vamos dar uma olhadinha Olha só como é que está Cheio de documentos Isso aqui é a vida toda da usina Do local Toda está aqui Toda essa casa Ali olha como é que está o estado Já quebraram as telhas Riu tudo Está dando infiltração Já está apodrecendo até o assoalho Esse assoalho aqui está Está meio afundando quando pisa Olha ali já está quebrado Aqui pessoal A última vez que eu vim Eu não vim aqui até essa parte não Olha só um banheiro Olha o tamanho desse banheiro Aqui tem a árvore de Natal Aqui uma poltrona Parece que o Tom está sentado aqui Aqui está A banheira dele Fizeram um ninho de passarinho Aqui E aqui Portinho Onde ficava Não sei talvez o chuveiro Não sei O chuveiro aqui Aqui guardava a tralha Aqui mais um armário Muito armário Para guardar coisa Banheiro bonitinho Um azulejo Muito da hora Aqui pessoal K2 Nessa casa Não funcionou Nem um pouco Nem um pouco Aqui tem o comando Isso aqui foi o que restou De um casarão É uma casa muito grande Devia ter sido na época Muito bonita A escada Aqui tinha uma portinha Da escada Não sei se alguém tinha Algum animal doméstico Aqui Meu pé Todo molhado Ai pessoal Eu vou parar o vídeo Vou encarar aquela água De novo Vou dar só mais uma Olhada aqui Aqui Tem nada Nessa casa No caso Depois que o dono No caso Ficou pertencendo A outra empresa Funcionou No caso Tinha trabalhadores Aqui Funcionou uma repartição Que era enfermaria RH Tinha uma sala Do pessoal Da segurança Do trabalho Toda a parte Administrativa O corpo Da usina Tudo funcionou Aqui E lá do outro lado Já era A fabricação Já Onde eram os trabalhadores Já aqui Da área de produção De álcool E açúcar Aqui Tem um grande Guada-roupa Ali É pessoal Eu vou Eu vou encerrar o vídeo aqui Que eu vou encarar Essa água de novo Essa água podre Vai fazer o que? Ossos do ofício Pessoal Eu vou encerrar o vídeo aqui Quero convidar vocês A se inscreverem no canal Deixem o like Se for possível Deixem o seu comentário O que vocês acharam Dessa exploração Ok pessoal? Tamo junto Fica todos em paz Fui Tchau 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 Tchau